Eu lavava, gelava com o frio, gelava, quando ia ao rio a lavar. Passava fome, passava, chorava, também chorava, ao ver a minha mãe chorar. Cantava, também cantava, sonhava, também sonhava, e na minha fantasia tais coisas fantasiava, que esquecia que chorava, que esquecia que sofria. Já não vou ao rio lavar, mas continuo a chorar, já não sou eu sonhava. Se já não lavo no rio, porque o gel está mais do que é tão esclava. Dessa fome que eu passava, do frio que me engelava. Dessa fome que eu passava, do frio que me engelava. De minha fantasia. Dessa fome, eu não tô com o frio que me engelava. Amém. 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 Já não. Não temos por mim, mãe. Mas já não temos também o desejo de não ter. Já não. Sabemos sonhar. Já andamos a encanar o desejo de morrer.